Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Unimed e Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Brisa Net, o futuro ao seu alcance. Vem pro São João do Coração no Mix Mateus. Tá afim de dançar, tá? Então vamos chamar ele. Te bater, Carlinho! Eita, galera! Vamos curtir forró! Tô com o pé inchado, mas não paro de beber. Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer. Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber. Tô com o pé inchado, mas não paro de beber. Quem bebe vai morrendo, quem não bebe vai morrer. A mulher falou pra eu parar de beber. Se eu não parasse, o pau vai comer Eu falei pra ela, eu vou falar pra você Quem bebe vai morrendo, quem não bebe tá morrendo Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe vai morrendo, quem não bebe vai morrer Eita meu filho, isso é show da praça É que cheiro eu não vi Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer A mulher falou pra eu parar de beber Se eu não parasse, o pau vai comer Eu falei pra ela, eu vou falar pra você Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Bora balaia! Galera da boa sorte, aquele abraço!